Bicho, eu vou falar uma coisa pra você, bicho. Esse Roberto Firmino tá jogando uma bola, mas uma bola, cara. Esse gol que ele fez contra o Paris Saint-Germain é uma prova disso. Ele entrou no segundo tempo, fez a jogada. Não foi um gol que ele só empurrou. Ele fez a jogada, driblou, chutou cruzado, a bola foi no cantinho. Um golaço. Depois desse gol eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nos gols que ele já fez na carreira dele. Deixa eu ver se eu encontro algum gol absurdo, algum gol bonito. E a grande verdade, bicho, é que eu me surpreendi com ele, cara. De verdade, cara, me surpreendi extraordinariamente, porque é um gol mais absurdo do outro. Já na sexta posição temos a capacidade de tranquilidade do Roberto Firmino. Geralmente um atacante quando recebe um cruzamento, o que ele faz? Ele, ó, cabeceia. Mas ele não. Nesse gol ele recebeu um cruzamento e teve a capacidade, teve a tranquilidade de, ó, dominar aqui no peito e meter pro gol. Um cara que não tem qualidade, um cara que é meio grosso, não faz isso. Já na quinta posição a gente tem um gol também absurdo, cara. Quando a gente vê o gol pela primeira vez, a gente fala, ó, beleza, foi um gol tranquilo. Mohamed Salah cruzou, Roberto Firmino só veio lá e esbarrou, né, ele entrou. Mas não, a esbarrada que ele deu foi de calcanhar voando. Ele tava meio que pulando e deu um calcanhar espetacular, só um toquinho aqui, ó, tirou do goleiro. E mais uma vez eu vou falar, um cara que não tem habilidade, um cara que é meio grosso, não faz esse tipo de coisa. Na quarta posição a gente tem o Roberto Firmino driblando o goleiro com uma enorme, mas uma enorme facilidade. Bicho, não vou muito falar, dá uma olhada neste gol, nesta visão de jogo que ele teve, um gol simplesmente espetacular. Na terceira posição, bicho, temos um gol do Roberto Firmino, onde ele demonstra algumas coisas importantes que um atacante tem. Olhando pro Firmino dá a impressão que ele não tem muita força, porém, neste gol ele demonstrou que ele é um atacante que tem muita força e tem muita calma na hora de finalizar. Dá uma olhada, força e calma pra finalizar. Já na segunda posição, a gente tem um gol onde o Firmino recebe um lançamento espetacular, porém, a finalização dele consegue ser ainda mais absurda. A bola dá um kick no chão. E aí, meu amigo, quando a bola dá uma pingada na frente da gente, eu vou te falar, a vontade que dá é chegar enfiando o pé. E é justamente isso que ele fez e dá uma olhada aonde ele jogou essa bola. Já na primeira posição, é um gol que demonstra a capacidade total do Roberto Firmino. Ele simplesmente pega a bola, sem espaço nenhum, e joga ela lá na coruja, num tapa muito lindo que ele deu. Bicho, calma que não acabou os gols absurdos. Eu vou te falar uma coisa importante. Às vezes a gente, nós brasileiros, não damos muita importância nos moleques que jogam aqui no Brasil. Tem muito vídeo na internet mostrando os moleques gringos lá de fora, que jogam no Barcelona, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas, bicho, tem muito moleque bom que joga aqui no Brasil. Você tá duvidando? Eu vou te mostrar um desses. Um moleque chamado Gustavo. O cara tá jogando demais. Ele joga na escolinha do Corinthians. Dá uma fragada, dá uma olhada no gol espetacular que ele fez. Não é qualquer um, porque olha a idade do cara fazer um gol desse. Dá uma olhada aí. Mais uma vez falando, pela idade que ele tem, ter essa concepção de bater logo no meio de campo, tentando encobrir o goleiro, isso é só craque que faz, bicho. Então, Gustavão, vai que vai. Não tem medo de ninguém, não. Pode enfrentar qualquer zagueira aí. Vai que vai. O Garrincha uma vez falou isso. Inclusive, esse conselho aqui, se for conselho, se você encarar como um conselho, vale pra todos. O Garrincha falou, bicho, não tinha medo de ninguém, não. Era francês, era inglês, podia ser qualquer um, eu ia pra cima mesmo. Eu não tinha medo de ninguém e é assim que tem que ser. Então, bicho, se eu tivesse que dar um conselho pra qualquer moleque que é habilidoso, não tenha medo de ninguém, cara. Vai pra cima, não importa se o cara falar, eu vou te quebrar. Tem juiz pra isso, bicho. Pode quebrar, não tem problema. Aí, se o cara falar, meu, eu vou te quebrar, aí que você tem que ir mais pra cima dele ainda, porque aí você vai afetar isso aqui dele. Ao invés dele te afetar, você que vai afetar, porque você vai ir pra cima dele, vai mostrar que você não tem medo e vai, através da habilidade, dar uns dribles absurdos. E se você, bicho, tiver algum moleque aí que fez algum gol da hora, eu vou passar aqui no canal de vez em quando. É só você mandar lá no Instagram, no direct do Instagram, que eu vou ver. No mais, é isso. Muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê, é claro, lá no próximo vídeo.